Música Elevarei meus olhos para os montes, olhares do Senhor virá O meu socorro, me esconderei nas canções de Deus Seu amor é grande, sempre acolhe os seus Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei E ajuda do Seu bem Nessa vida a luta é grande Mas eu não vou resistir Sei que vou chegar até o fim Sei que eu levarei a minha cruz Se no caminho tropeçar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem as mãos a força pra vencer Não vou perder o caminho Deus vai me ajudar Aleluia Aleluia Todos teus inimigos Invergonhados serão Quando larga a dor Deus fez saudade Não teus inimigos não Deus Há um tentador Que faz de tudo Pra você parar Levante agora a tua voz Come forte ao Senhor Ele pode te livrar Ele tem a solução O domínio e o poder Falta pouco pra você vencer Seguirei Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho tropeçar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem Nas mãos a força pra vencer Não vou temer Pois a minha Deus vai me ajudar Amém